Fala, Nick. Fala. Fala, quem é? Fala, Nick. Você tava dando beijo pra ela? Tchau, manda beijo. Beijo. Isso. Tá bom. Nádia, você não sabe. O Luiz pegou a máquina pra filmar e começou a fazer pose. Piscando pro Luiz. Você vai continuar? Tá. Então tá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto